O Universo das Cozinhas faz o projeto da sua cozinha completo. Aliás, pelo computador a pessoa já vai ter ideia de como vai ficar. Tem ideia, essa projetinha prontinha. Pro dormitório também tem várias opções de armários. Também tenho. E agora a promoção que você vai adorar. Por exemplo, a linha Todeskine. Eu tenho essa taga como está montada. Sete pagamentos de R$219,00. Incluindo pi, aramados, completinha. Tudo que você está vendo em sete parcelas? R$219,00. E tem várias opções de cores para você escolher. Agora, falando que viu pelo Shop Tour, essa mesa com quatro cadeiras não paga nada. Nada, nada. É um presente para você do Universo das Cozinhas. Ó, cozinhas, você faz um projeto completo. E dormitórios também tem várias opções. Vamos passear aqui no showroom? Aliás, algumas peças que você vai ver aqui de cozinhas, né? Você está trocando o mostruário. Trocando o mostruário, exato. E aí o que acontece? Metade do preço, parcelado normalmente em sete vezes. Três, quatro dias para entrega. Então se você chegar aqui na loja, gostou desse modelo que está aqui na loja de mostruário, ele vai te dar com 50% de desconto? Exatamente. Opa, e é bom negócio. Você aproveita, se quer fazer economia, venha e escolha um modelo de cozinhas. Agora, se você quiser também dormitórios, vamos falar de dormitórios também, tem esse modelo aqui, né? Isso. Toda esquina também. Em quantas vezes? Sete vezes, R$219,00 também. Com gaveteiro, calceiro. E você vai ter a garantia de fazer um projeto bem legal pelo computador com quem entende de cozinhas. Agora, fala uma coisa. Se a pessoa aproveitar aqui, o que está no mostruário, recebe rápido em casa? Três, quatro dias para entrega. É mesmo? Exato. Pronto. Aí você economiza no preço. Universo das Cozinhas, de segunda a sexta, atendimento é das 9 às 20, sábado até às 18 horas. Rua Monteiro de Melo, 199, aqui na Lapa. Telefone... Não perca essa promoção, aproveite.